MALONE FAMILY Na doença Na pobreza Na riqueza Bebe quero a ti Pra toda vida Vou te amar Minha vida Bebe quero a ti Pra toda vida Vou te amar Minha vida Na saúde Na doença Na pobreza Na riqueza Assim será Juro serei Com muito prazer A sua mulher Assim será Juro serei Com muita Hora Seu marido Hoje amanhã estamos a casar Vamos comemorar A sua mulher toda esta cantare Felicidade Tarei Hoje amanhã estamos a casar Vamos comemorar A sua mulher toda esta cantare Felicidade Tarei 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 Na saúde e na doença Na pobreza e na riqueza Assim será, juro serei Com muito prazer a sua mulher Assim será, juro serei Com muita honra o seu marido Hoje, amor, estamos a casar Vamos comemorar a família toda esta cantar Felicidade está reinar Hoje, amor, estamos a casar Vamos comemorar a família toda esta cantar Felicidade está reinar Hoje, amor, estamos a casar Vamos comemorar a família toda esta cantar Felicidade está reinar Hoje, amor, estamos a casar Vamos comemorar a família toda esta cantar Felicidade está reinar Felicidade está reinar Felicidade está reinar Felicidade está reinar